alô galera do detectorismo no cerrado nós estamos aqui na área muito bonita aqui que encontramos bastante pedras olha mas antes se inscreva no nosso canal aí eu vou mostrar aqui várias coisas mas enquanto a gente encontra os cristais olha eu tava cavando aqui ver se encontrava alguma coisa mas o que tá muito perigoso o que tá muito perigoso o que tá muito perigoso o que tá muito perigoso? o que tá muito perigoso? o que tá muito perigoso? tá muito perigoso tá muito perigoso tá muito perigoso tá muito perigoso